E aí galera, beleza? Aqui quem fala é recebidos a mais um vídeo. Na verdade esse é meu último vídeo, né? Esse vídeo aqui é pra explicar que eu vou estar encerrando meu canal. E... Essa vai ser... A última gameplay seria o certo se dizer, né? Mas eu não quero fazer gameplay mesmo, porque eu não tô conseguindo manter o canal. Desses dias eu fiquei doente aí, não pude postar vídeo. E eu tô acabando com o meu computador, com os programas de edição. Essas coisas de... Eu tô enchendo minha memória com os vídeos. E isso tá acabando... Acabar me prejudicando, entenderam? E... Eu queria pedir a opinião de vocês. Se vocês acham que eu devia... Dar um tempo e depois criar outro canal, assim... Melhor. Que possa postar vídeo todos os dias. E eu... Tô muito triste de ter que encerrar esse canal. Mas eu peço aí a ajuda de vocês pra me ajudarem na decisão que eu vou ter que fazer. E é isso, galera. Esse aqui eu vou... É o último vídeo que eu tô fazendo, eu acho. E talvez eu poste outro vídeo. Falando sobre o outro canal que eu vou criar com o meu amigo. Esse é um canal sempre de gameplays, Minecraft e multiplayer. Espero que vocês prefiram do que single player. Porque single player é bem chato. E já vou falar logo que não é o... O Foodcraft do último vídeo. É o Mar Martins. Ele é da minha sala, do meu colégio. E... É isso, galera. Não esqueça de deixar um like aí. Um favorito. Esse vídeo não vai ter intro. Não vai ter nada, não. Só quero que vocês comentem. Se vocês querem que o canal acabe o que de outro. Dê um tempo primeiro, né. Mas é isso, galera. Tá na mão de vocês aí. Se vocês querem que eu continue ou não. Então, tchau, galera. Vou me despedir aqui. Matando vacas. É, galera. Tchau. Só vou matar uma. Porque talvez eu continue e essa aqui cresça. Tô com raiva. Sai. Então eu vou matar meu lobo. Porque eu tô com raiva da vida. Morre. Tchau, galera. Uma despedida bem triste. Até o... Até o próximo. Quem sabe não exista ele. Mas... Peço a ajuda de vocês. Pra me ajudar nessa decisão difícil. Tchau, galera. Tchau, galera.